Bel, como se perdoar de uma besteira que fez e nunca faria de novo? Mudando suas atitudes e condizendo com o arrependimento que você sente. Tipo, vivendo de acordo com isso, sabe? Mostrando em arrependimento mesmo. Porque se você ficar o tempo inteiro se martirizando por uma merda que você fez e que você já se arrepende, você não vai viver. Sendo bem sincera, assim, não vale a pena. Eu sei que é difícil, mas não vale a pena. Mané pelada da Bel falou, vim pelos cortes e nunca usei a roxinha. Me sinto uma senhora sem saber mexer em algum aplicativo. Tem muita gente aqui que eu migrei pra tweet, cara. Bel, vou fazer teste de gravidez hoje e tô passando mal de ansiedade. Algum conselho pra não surtar? Gabi, desculpa ser a pior pessoa do mundo nesse momento, mas é que eu realmente não tenho um conselho pra te dar que vai te deixar de boa em relação a isso. Porque todas as vezes que eu precisei fazer teste de gravidez, eu estava passando mal, chorando, querendo getulhar. Então espero só que dê tudo certo e que você fique bem, independente de qualquer coisa. É nóis. Deu certo? O certo é negativo ou positivo? Que eu não sei também o que a pessoa quer. Negativou. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. É isso. Tamo junto. Nicolinha falou, Como faz pra não ficar maluca sendo perfeccionista e controladora e tendo que fazer seminário da faculdade com pessoas que parecem ter 12 anos de idade? Um beijo a ti, amo-te. Eu já dei uma dica dessa na última live, né? O que eu fazia era, olha, eu faço tudo, se vocês quiserem, claro, e não me encherem o saco. Se vocês forem me encher o saco, vocês vão fazer a parte de vocês e vão continuar não me enchendo o saco. Ah, vai sair como grossa, vai sair como isso. Foda-se. A nota pelo menos vai ser garantida e tu vai colocar pelo menos em pôr um pouco de respeito, porque tem gente que não tem como você falar igual ser humano. Só funciona na base do não me enche a porra do saco, sabe? Enfim. Mas eu acho que uma das mais fortes aí que eu tenho pra falar é isso. Mari resgatou o conselho e falou, Bel, primeiramente te amo. Mojunta, porra. Segundamente, tenho uma amiga um tanto egoísta. Do tipo que qualquer situação vira sobre ela. Quem nunca? Várias vezes fui desabafar algo e quando eu vi tava consolando ela. O negócio é que a gente mora na Argentina. Não conheço esse país. E aqui meio que a comunidade brasileira vira família. E como ninguém mais tem paciência, sobrou a palhaça aqui. Eu. Me aconteceu recentemente pra caralho uma situação onde eu parei pra analisar por 10 minutos. Eu juro. Não fiquei 10 minutos fazendo uma autoanálise e eu pensei... Eu sou muito palhaça, né? Impressionante. E é isso. Entendeu? Eu não me... Tipo assim, é uma... É muito foda quando você se doa muito e tá sempre disponível pros outros porque você... Cria na sua cabeça que se você não tá disponível um dia, você é a pior pessoa do mundo, né? Mesmo que as pessoas nunca nem tivessem... Essa pessoa nunca nem tivesse ali pra você em nenhum dia. Entendeu? A gente cria esse surto na nossa cabeça, essa paranoia, porque a gente já tá acostumado a sempre se doar pros outros. É um negócio foda. E os outros estão acostumados também com essa disponibilidade. Você tá sempre ali, etc, etc. E eu já também, ô Giba. Bastante, inclusive. Em relação a isso, é muito foda você ter essa percepção. Porque, tipo assim, estimar um equilíbrio é difícil nessa situação específica. Porque o tempo inteiro você vai achar que você não tá fazendo o suficiente, que você poderia fazer mais. Porque a pessoa que você, que conhece você, sabe que você já fez mais no passado. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar fazendo. Ou que você também não tem um limite. Porque os problemas da pessoa não são seus problemas. Pode parecer insensível. E as pessoas realmente falam... Muita gente fala que isso é insensibilidade, mas não é insensibilidade. É você saber exatamente o seu limite. Saber até onde você pode ajudar outra pessoa. E é muito difícil estabelecer. Pra mim, isso é muito difícil. Sempre foi. Mas impor limites é um caminho sem volta. Principalmente porque você vai perceber quem realmente se importa, de alguma forma, com a sua presença na vida dela. Sabe? Da pessoa. Então, pega essa pill. Tenta usufruir dela. Tá? Exatamente o que a Nátia falou. Algumas pessoas podem simplesmente chegar e falar o seguinte. Galera... É... Falar pra você, né? O seguinte. Galera, não vai dar... Galera não, né? Porque tá falando pra uma pessoa só, já não faz sentido galera. Mas pode ser falando pra você e as vozes na sua cabeça. Ela vai chegar pra você e vai falar assim, então... Tá uma merda isso aqui. Não tá fazendo sentido pra mim. Tu não tá aqui pra mim. E blá, 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 blá. E aí você vai perceber. Foda-se. Né? Porque, no caso, essa pessoa não sabe lidar com o limite que você impôs. E tudo bem. Tudo bem. Pode rolar um afastamento. Sabe? A pessoa pode... Vocês podem se afastar e... Na amizade real. Tipo, cada um ir pro seu lado e tudo bem. E pode rolar um conflito. Onde você fala, então... É como eu me sinto mais confortável. Eu prefiro que a gente continue assim daqui pra frente. Eu realmente tava me doando muito pra algumas coisas. E pra mim não tava fazendo bem. E a pessoa entender isso. Se ela não entender... Não, não puder. Ela tá o quê? Foda-se, né? Quem tem que entender e dormir tranquilo com as suas decisões é você. Sinceramente. Então, se você dorme assim e tá tranquilo, tá de boa... Deus no comando. Sabe? É isso. Não sei se você já falou sobre isso, mas eu estou querendo escrever um conto. Tem uma história na minha cabeça, mas tenho medo de me perder. Você tem alguma dica pra um escritor iniciante que o máximo que já fez foi escrever fanfic no Wattpad? Por favor, te amo. Então, F. Casarim. A dica que eu sempre dou é... Leia muito. E não leia só o que você... O gênero que você quer escrever. Leia muito. Ponto. Se você quer realmente tentar profissionalizar um pouco mais o negócio, eu recomendo livros sobre escrita. Eu tenho um vídeo de, sei lá... Olha o esquema de pirâmide, tá? Vem comigo. Eu tenho um vídeo, acho que de 2016, com livros sobre escrita que são muito bons e que eu recomendo e que me ajudaram em algum momento. E se você é nova nesse ramo todo, acho que eles vão casar com você, sabe? Com seus gostos e com seu momento. E, sei lá, acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de dica. Lê muito. Lê livros sobre escrita também. E confia no processo, sinceramente. Outra coisa, escreva independente do que você vai... Do que você tá pensando que as pessoas vão achar. Porque essa história só vai existir se você terminar ela. E publicar ela. Caso contrário, você tá se preocupando com uma coisa que nem tem possibilidade de acontecer, né? Que primeiro você tem que terminar a história. Depois você passa a se preocupar com pessoas que vão ler, etc, etc. Porque daí é outro negócio. Que daí já é um pouco mais embaixo do buraco. Porque realmente é complicado essa parte. Se priorizar é necessário. Aprende isso. Com uma amizade com uma narcisista. É foda. É foda. Rola às vezes isso também de você viver dentro da sua casa. Relacionamento com uma pessoa narcisista. E é muito complicado. Porque é difícil você... Não se sentir um lixo o tempo inteiro. É uma loucura. Lá. O celular da Inês Dabel. O assassin... Tipo, escolher entre o assassinato no Expresso do Oriente. É fácil matar. Passageiro pra Frankfurt ou o Cavalo Amarelo. Assassinato no Expresso do Oriente. Um sentimento, um livro. A Laura botou. Sentimento de alívio por sair de um momento ruim e finalmente conseguir recomeçar. Amores verdadeiros. Engraçado. Eu mesmo falo e eu mesmo falo que é engraçado. Perna do óculos da Bel. Falou. Sentimento de não se encaixar em nenhum lugar. Querendo encontrar minha verdadeira personalidade por estar cansado de criar uma personalidade diferente pra cada pessoa e cada momento. Em resumo, entender a si mesmo. Bel R. Pose. Então, perna do óculos da Bel. Talvez você deva conversar com alguém. Eu falo de alguém. De alguém também, às vezes. Dependendo é bom. Talvez você deva conversar com alguém. O Na Casa dos Sonhos, que eu sempre indico esses dois. Outro que é muito bom, que fala disso, é as vantagens de ser invisível. Mas ele é um pouquinho mais... Ele é um pouco mais puxado pro adolescente mesmo. Pra aquele momento que você tá muito perdido na sua vida. Tu não sabe o que vai ser, o que você vai fazer. E parece que nada do que você faz é suficiente. Só que ele pode ter alguns momentos que vão de encontro com esse... Esse sentimento, sabe? Então, acho que pode ser uma leitura proveitosa pra você. A Gi falou. O sentimento de lentamente perceber que as pessoas que te circulam hoje não são as mesmas que você achava que seriam eternas quando mais jovens. Pequena coreografia do Adeus, da Nini Bey. A Nádia falou. O sentimento da música... Calma. O sentimento da música, ovelha negra da Rita Lee, mas eu já li desse Jones. Falam muito de Só Garotos, né? Da Patti Smith. Sabe que eu já comecei a ler esse livro? Curiosidades. Eu já comecei a ler esse livro e eu não terminei o... Porque era muito nova. Eu sentia que eu era muito nova pra ler. Eu queria ler depois. Eu ainda lerei em live, tá? Ai, eu vou. Já leu Carla Madeira? Já. Inclusive, eu tô lendo o Na Natureza da Mordida. A Natureza da Mordida. Vamos lá. Bel, eu e minha avó lemos tudo a rio e mostrei seu rios falando sobre Véspera e ela adorou. Ai, que bonitinha. Vamos ler logo esse também. Que massa, mano. Vocês lendo juntas. Muito fofinho. Blue is Bear. Blue is? Não. Blue is Bear. Entendi. Um sentimento de querer... Agora é um sentimento de um filme sério, hein? Sentimento de querer tacar tudo pro alto, se demitir e viver... Debaixo de uma pedra onde ninguém pode relar o dedo em mim. Eu, Daniel Blake. É um filme. Capitão Fantástico é um filme também. É isso. Bill Zona falou... Vontade de ficar o dia inteiro sem fazer nada, apenas respirando, cara. Esses dois. Não, mas esses dois trazem uns... Umas... Uns conselhos, uns ensinamentos legais. Esse é um sentimento de ficar o dia inteiro sem fazer nada, apenas respirando. Tinha um sentimento nessa vibe de só existir. Ruptura. Essa série. É uma série da Apple TV. Nossa, muito boa. Recomenda. Peep Cat da Bell. Falou um sentimento ou um filme sério? Tristeza. Foi bem sucinto. O Meu Pai. É um filme. É. É um filme. Tem um documentário também chamado Helena, que é muito bom. Tem na Netflix. Ambos tem na Netflix, eu acho. Laristinhas pediu para escolher entre Não Sobrou Nenhum. Punição para Inocência. Talvez você deva conversar com alguém. Ou A Casa dos Espíritos. Talvez você deva conversar com alguém. Mas leia todos, tá? São todos muito bons. Um livro, uma música da Taylor. Manifesto Comunista. Eu tenho um na cabeça, mas eu estou curioso com o que você vai dizer. Change. Cara, do nada. Ai, meu Pai. Ours. Ours é boa também. Grizzlies pediu para eu escolher um sentimento, um filme sério. Sentimento de querer viver um amor, mas achar que não é o momento. Amigas para Sempre. Firefly Lane é uma série. In The Mood for Love. A trilogia Before inteira. Eu já vi muito filme assim, se eu parar para pensar. E tem outro tipo, o Amores Expressos também. Bom, não vou querer acabar com todo mundo, né? Esses daí estão bons, já falei uma caralhada. Eu gosto muito de romance trágico. De timing, etc. Não, Normal People é tipo assim... Normal People você precisa ver, sabe? Que é o core desse gênero. A Wonga Karwai. Não se cagar, cara. Sendo os Scoob ou está usando outro aplicativo. Eu sempre usei o Goodreads. Desde 2013, né? Eu usava o Scoob e o Goodreads, mas a partir de um momento eu comecei a usar só o Goodreads. Sim, e você acaba com a minha vida no processo porque eu vejo tudo que você recomenda disso. Tessa. Você vai ver Amores Verdadeiros com toda certeza do mundo. Gente, não vai ter sprint hoje porque eu surtei e eu percebi que eu só... Quero ficar tranquilinha, quietinha no meu canto. Quando eu acabar a live. Eu preciso... Ai, olha. Pela primeira vez em cinco anos eu vou cortar meu cabelo no salão. Olha que loucura. Porque eu vou retocar as minhas mechas aqui. E aí eu já marquei o corte também. Não vou cortar com a tesoura da cozinha. Eu tô louca pra... Mano, eu acho que eu vou cortar... Acho que umas duas palmas. Uns dois palmos, véi. Porque eu não aguento mais. Meu cabelo tá muito grande. Tá sem corte também. Porque, né? O tipo, o corte eu que fiz realmente o corte com o meu. Eu acho que, né? Tchau. Amém.